E vamos que vamos, galera! Galerinha, a Roosevelt Potter aqui de novo no jogo Dark Souls 3! É, com ele! Esse belo cosplay aqui! Ditch! A coisa! Pennywise! E aí, galerinha! É isso aí! Vamos encarar mais outro boy! Vamos encarar agora osseiros! Beleza, galerinha? Vamos para osseiros aqui! Mas antes disso, lembrando a vocês, não esqueçam daquela chinelada no joinha que poder compartilhar meu canal, chamar os amiguinhos para virem conhecerem! Se inscreverem! Eu agradeço, galera! É isso aí! Vamos que vamos para osseiros! Vamos lá! Vamos partir aqui para o bicho! E vamos embora! Pronto! Assim está mais limpinho, né, galera? Assim está mais limpinho, ó! Agora sim! Vamos que vamos para ele! Osseiros! Osseiros, galera! Vamos partir! E fomos! Vamos embora! Vamos embora! Vamos lá! Curtir essa bela cutscene! Ah, vocês ignorantes escravidos! Finalmente se lembrou, não é? Eita, vamos lá, e vamos que vamos. Florzinha verde, partir, já utilizou essa, aí não dá, bicho, ah, nossa, tá difícil ver se você é bicho, tá recuando, sentiu, hein? Where have you gone? Are you hiding from me? Come out, come out, don't be afraid. You were born a child of dragons, what could you possibly fear? Now, now, show yourself, Ocelot. Man. Ocelot! É, bora. Vambora, galerinha. Opa. Tomei duas, tomei três, dá hora de recuperar. Sentiu, sentiu. Só mais uma, galera. Correu. Pra fechar. Mas foi fácil, diferente da dançarina, galera. Olha só, hein? Mas foi fácil, hein? Foi fácil. O Ocelot caiu diante de tcha coisa. É isso aí, galerinha, é isso aí. Então, até o próximo boss, galerinha. Agora a gente vai encarar campeão Gundir a partir daqui. Então, chegando lá, eu volto aí com o vídeo. Beleza, galerinha? Então, até campeão Gundir e fui!